Oi gente, estamos aí nesse clima de fim de ano e hoje, o vídeo tão esperado que rufem os tambores, tá vendo? Vou compartilhar com vocês os meus produtos favoritos de cabelo desse ano de 2020 Os produtos que eu mais usei no meu cabelo esse ano e que eu mais amei Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, foi muito difícil selecionar os produtos Não porque eu tivesse tido vários favoritos, quer dizer, eu tive vários, vocês vão ver, foram vários Mas a dificuldade esteve em um outro ponto, que é o seguinte Nesse ano de 2020 eu testei muitos produtos diferentes Então teve muita coisa que eu gostei e teve muita coisa que eu não pude testar por tantas vezes, sabe? Então assim, às vezes teve um produto que numa rotina capilar completa com a marca Eu gostei muito, mas eu acabei esquecendo de usar ele outras vezes, de testar de novo Então assim, no geral eu vou mostrar aqui pra vocês os que eu mais gostei e os que eu mais usei Os que eu realmente assim, tenho mais propriedade pra falar mesmo, sabe? Porque com certeza tiveram outros que eu também amei nesse ano, que eu testei e gostei muito Mas que eu não pude me aprofundar muito neles, então eu tentei dar uma enxugada aqui nesse vídeo, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, de favoritos, cliquem aqui no gostei E me contem aqui nos comentários quais os próximos favoritos que vocês querem ver por aqui Desses especiais de fim de ano, né? Eu tô fazendo esse, dos cabelos, produto de cabelo E fiz também os produtos de skincare e maquiagem, que eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês Então, bora lá, né gente? O primeiro produto, deixa eu ver por onde eu começo Ah, já sei Esse creme de pentear aqui da Soul Power, o Curly on Cream Gente, eu usei muito esse creme Eu acho que assim, no geral, os produtos da Soul Power foram os produtos que eu mais usei durante esse ano Eu fico muito feliz de trabalhar com essa marca, que eu amo tanto os produtos Vocês vão ver que muitos dos meus favoritos foram os da Soul Power Porque realmente foram os que eu mais usei Claro, tem outros aqui também Assim, quem acompanha, quem é fiel no canal, já vai ter alguns palpites aí, eu imagino Mas a Soul Power é aquela marca que assim, eu sempre tô testando vários produtos diferentes Mas eu sempre volto nos da Soul Power, sabe? Que são os meus produtos, tipo, de sempre, sabe? Aqueles que eu sempre tô usando, enfim Então esse daqui, o Curly on Cream, não tinha como não tá aqui Ele é um creme super pesado, do jeito que eu gosto Me dá muita definição Deixa o meu cabelo bem tratado, bem cuidado Dura muito o meu day after também com ele Amo muito, muito mesmo Outro creme de pentear que eu amei muito foi esse daqui, de Crespos, da Weed Care Gente, eu já vi no Salão Dondoka que o Naiten, o de 1,5 litro É um potão assim, compridinho, assim, grandão Eu vou comprar ele porque, sério Amei muito esse creme de pentear da Weed Care Os produtos da Weed Care, no geral, são muito bons Se deram muito bem com o meu cabelo Amei, amei muito, muito, muito esse creme Outro creme que foi meu favorito, na verdade Eu peguei ele aqui pra substituir um outro Que foi mais meu favorito ainda, que é o seguinte Calma, deixa eu explicar Esse creme aqui, o Super Cream Um creme de coco, da Diva Curl Na verdade, assim, eu amei esse creme Deixou meu cabelo muito, muito bonito Mas, dessa linha da Diva O meu produto favorito foi a máscara Eu vou deixar uma foto dela aí pra vocês Mas ela acabou Então eu não tenho a embalagem mais aqui pra mostrar pra vocês Assim, eu realmente amei Usei, acho que, dois potes dessa máscara nesse ano de 2020 Então, assim, a máscara é maravilhosa Mas estou sem embalagem dela Então eu coloco aqui o creme Que também foi um dos meus favoritos Também é maravilhoso E tem só um restinho aqui E eu fico guardando pra usar Tipo, sabe quando tá o perfume no restinho E você fica com dó de usar? Eu tô desse jeito com esse creme Um produtinho que me surpreendeu Foi esse ativador de cachos Da linha Meus Cachos de Cinema da Novex Eu gosto muito do creme de pentear também Tá, assim, entre os meus favoritos Mas aqui, pros favoritos do ano Eu quis trazer esse Porque realmente me surpreendeu muito E ele já tá chegando no fim mesmo, sabe? E assim, ele é um super aliado pra mim no Day After Ele dá um brilho a mais Dá uma definição a mais Ajuda bastante a fazer penteado também Quando eu quero, sei lá, fazer um rabo de cavalo Um coque, alguma coisa assim Amei e foi um dos meus produtos favoritos de 2020 Ah, agora um Que eu tenho certeza que muitas de vocês aí já estavam imaginando É a Seiva modeladora da Soul Power Eu acho que essa daqui merece o troféu de número 1 Uma salva de palmas pra Seiva Ela merece o troféu, gente Eu usei muito, muito, muito esse produto Eu não sei quantas embalagens dessa daqui Quantos potinhos eu usei Porque eu uso tanto na finalização Quanto no Day After Quanto pra fazer penteado Quanto pra revitalizar Só uma mechinha, enfim Eu amo E, nossa Nessas últimas semanas eu fiquei um tempo sem ela Porque as minhas acabaram Daí eu tava esperando chegar E, gente, eu percebi o quanto eu amo esse produto Sabe aquela frase clichê A gente só dá valor quando perde? Eu já dava valor pra ela Mas quando eu fiquei sem, né Uma semana Gente, o meu cabelo sentiu muita falta Eu queria um negócio ali pra dar um brilho Pra dar uma definição Pra dar aquela segurada no Day After E ela faz isso de uma forma, assim Que é inexplicável Eu amo muito, muito, muito essa Seiva Dá muito, muito certo no meu cabelo Próximo produto que eu amei demais Nesse ano de 2020 Foi esse óleo Oil Reflections Da Vela Eu testei vários produtos da Vela Eu amei os shampoos Os condicionadores Mas eu quis escolher Esse óleo aqui Porque ele realmente foi Assim, de todos os da Vela Que eu amei Ele foi o que eu mais usei mesmo Sabe? Porque ele é um óleo Que dá brilho Que tem proteção térmica E que deixa o cabelo muito cheiroso Sério, ele deixa o cabelo Com um cheiro Tão assim Um cheiro tão sofisticado Um cheiro tão... Ai, nossa Vou até passar um pouquinho aqui Porque eu quero sentir o cheiro dele Ai, e ele deixa o cabelo Com um brilho muito, muito, muito bonito Peguei aqui só um pouquinho Pra não pesar Que eu já passei Só porque eu quero sentir o cheirinho de novo Ele é muito perfeito Eu usei ele muito também Quando eu fiz escova, né? A última vez que eu fiz escova Eu usei ele bastante E ele dava aquela vida pro cabelo, né? Porque o meu cabelo Quando eu escovo Ele precisa de um óleo Assim, pra dar uma... Sabe? Nas pontinhas Pra dar um brilho Pra dar uma vida E esse óleo aqui Nossa, sério Maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu já quero fazer um estoque dele Potões da escala Gente, que difícil A hora de escolher um potão da escala Mas eu tentei colocar Na balança, assim Qual foi o que eu mais usei? Porque eu usei vários Eu fui testando vários E muito difícil Eu amei vários Mas eu coloquei neste favoritão O de banana e bacuri Porque ele é um creme de pentear Que me deu muita definição Deu aquele efeito mais pesado Que eu gosto Então definiu Durou no day after E ele traz um brilho, assim Espetacular pro meu cabelo Tem tudo que eu gosto, sabe? Num creme de pentear Ele só é um pouco mais leve Do que, sei lá O de amido de milho Alguns outros Mas ainda assim Ele não é leve, sabe? É só porque os outros São ainda mais pesados Então, entre os potões da escala Ele é um dos que Mais atendem, assim Os meus gostos E ele é perfeito também Pra fazer uma equitação noturna Pra usar pra fazer misturinha Amo muito mesmo O cheiro dele é muito gostoso Lembra aquele cheiro De bala de banana, sabe? Eu amo Ah, lembrando que o link De todos os produtos Que eu tô mencionando aqui Eu vou deixar na descrição Então pra quem quiser comprar Pra quem quiser fazer estoque Assim como eu Fica aí a dica Ah, gente Um produto Que eu usei muito esse ano Foi esse óleo de argã Da Lola Teve também o óleo Pinga de cenoura e oliva Que eu usei muito, muito mesmo Eu também já perdi a conta De quantos potinhos desse Eu usei Porque ele é um óleo liberado E ele tem esse efeito Reparador também, sabe? Ele tem um cheirinho gostoso Dá pra você usar na finalização Então ele é como se fosse Uma mistura, tipo Tem o tratamento Que um óleo vegetal traz Mas ele tem o cheirinho gostoso Tem a proteção térmica também, né? Que um óleo reparador traz Então, sério Eu usei muito, muito mesmo O cheiro dele é maravilhoso Eu amei muito Vale muito a pena Esses olhinhos da Lola A Curly Gelatin Da Soul Power Essa gelatina eu usei demais Ela é a minha queridinha Pro baby hair Você faz o baby hair com ela E ele não sai Ele fica ali, ó Intacto O dia inteiro Passem horas Passem, sabe? Passa o tempo que for O baby hair tá lá Perfeito Eu acho que praticamente Todos os baby hairs Que eu fiz Nesse ano de 2020 Foi com essa gelatina Eu não uso tanto ela Pra finalizar o cabelo Eu até quero testar Mais finalizações com gelatina Não é muito O que eu costumo fazer Ultimamente Mas eu quero testar A função que eu mais gosto Dela mesmo É pra fazer baby hair E pra fazer acabamento de penteado Pra puxar, assim Que ela dá uma fixação Incrível Então quando eu quero Que o penteado fique ali Quietinho, sabe? Que o baby hair fique ali Eu vou nessa gelatina Porque é uma escolha Assim que não tem erro Máscara de tratamento Uma das que eu mais amei E mais usei Nesse ano de 2020 Foi a Juba Da Weed Care Máscara Foi uma das coisas Mais difíceis de escolher Porque eu testei muitas Muitas mesmo Eu testei várias diferentes Então foi muito difícil Mas uma das que mais Me chamou a atenção Mesmo nesse ano Que eu mais amei Foi essa da Weed Care Com certeza eu vou comprar outra Quero fazer estoque Ela é maravilhosa E ela tem um efeito condicionante Então quando eu uso ela Eu nem uso condicionador Então isso pra mim É um ponto muito positivo No dia a dia Quando eu quero mais praticidade Quando eu quero que o meu cabelo Fique bem tratado Mas de forma mais prática, né? Aí eu uso ela Como máscara E como condicionador Então, nossa, sério É maravilhosa O cheiro é delicioso Ai, amei muito, muito, muito Essa máscara Outro produto Que eu também não, assim Perdi a conta De quantos potinhos eu usei Foi esse óleo de rícino Da Soul Power Eu gosto muito dos óleos vegetais Da Soul Power Porque eles são realmente vegetais Então eu uso, assim, tranquila Sabendo que tá tratando o meu cabelo E esse daqui de rícino Eu foquei muito nele Por causa do projeto Ana Rapunzel, né? Pra deixar o cabelo mais forte Mais saudável Pra ter um crescimento melhor Então eu usei muito esse óleo Tanto pra fazer uma equitação Quanto pra misturar em tratamento Pra fazer pré-shampoo Então, nossa Usei muito esse óleo E aí, né? Já falando em crescimento capilar Assim, o prêmio pra shampoo Mais usado Nesse ano de 2020 Foi esse daqui Da linha Bomb Da Soul Power Eu usei e abusei dele Porque ele é focado No crescimento capilar Ele tem componentes Tem ativos Que auxiliam no crescimento Então foi o shampoo Que eu mais usei esse ano Eu intercalo muito, né? Porque como eu não faço uso Só de produtos liberados Eu tenho que usar o shampoo Com sulfato também E esse é liberado Não tem sulfato Então, assim Eu sempre fui intercalando ele Com outros shampoos Mas, assim Durante todo o ano O shampoo que eu mais usei mesmo Foi esse Ele sempre tava ali Na minha rotina Por mais que eu usasse um ou outro Por mais que eu testasse outro Eu sempre voltava pra ele Ele sempre foi, assim Constante na minha rotina E me ajudou muito Nesse ano aí No meu projeto Rapunzel Agora Eu quero saber de vocês Me contem aqui nos comentários Quais os produtos Favoritos de cabelo De vocês Que vocês mais usaram aí Nesse ano de 2020 Se teve algum produto aqui Que eu falei E que também foi o favorito de vocês Me contem aqui nos comentários E, nossa gente Foi difícil, viu? Foi muito difícil Porque como eu falei Eu testei muita coisa diferente Então até o enxugar Pra esses aqui Sabe? Foi difícil Mas lembrando que o link de tudo Também tá aqui na descrição Caso vocês queiram ver com mais detalhes E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto